Tô em último já, eu tô em último, tô vendo ninguém atrás de mim, assim é, nossa, nossa, tá todo mundo aqui na minha frente, joga tudo pra esquerda e faz a curva lá pra esquerda, ih cara, perdi o tubo, do 1 pro gol já mano, que porra! Tô tentando passar no meio, tô tentando, tô tentando do passeio, já tá voando um monte de gente errado, ah é, sai, boa obrigado, obrigado quem me bateu, agradeço muito, sai do caminho desgaceira, acelera a peste, nossa, fiquei preso mal pra caramba aqui, pô, tô em último, tô em 20º, Tô em 28º Opa, dois bateram aqui na minha frente Ah, vou alcançar, vou alcançar Sou nono já A da frente, idiota Sou sétimo, que beleza, sou sexto Ah, garoto Eu sou o último, garoto Que maravilha Já sou quinto Todo mundo aqui na minha frente O Rafa também ali na minha frente Eu não vejo ninguém, só vejo o primeiro pulando aqui atrás de mim Opa, cuidado, cuidado Ah, não, vou ter que passar alguém Opa, o cara bateu, já sou quato Estou vendo o Rafa só na briga Lá na frente O último eu não vou ficar, não Roda não, Rafa, roda não Opa, Rafa, valeu, Rafa Ficou só a gente Um já foi Dois já foram Agora estou seguindo Segura Ih, caraca, tem um fora do carro Ah, saiu Caraca, caiu um monte aqui na minha frente Eu ia atropelar ele Ah, como que eu não Não, cara, está dizendo que eu não peguei o negócio Não pegou o check-in-ponte Maravilha, sai do caminho Augusto já ficou para trás 25º Já estou em 22º Vou passar mais um aqui Calma, peguei o check-in-ponte Calma, meu Deus O carro está muito rápido O carro está muito rápido É, eu saltei no vaca para o lugar e saltei Oh, estou chegando Tem que chegar entre os 10 Esses 10 primeiros, pelo menos Opa, o que deu, Rafa Tudo aqui na briga Deixaram um carro parado no meio do caminho Que maravilha Eita, rodaram, Rafa Caraca, que confusão essa que está aqui na minha frente, cara Foi o seu carro esparrou no meio Caraca, passou lá Tem um tentando atrapalhar os outros aí Cuidado Nossa, cara Voei tanto que eu caí de lado na parede Aí, casa no All Rides Maravilha E agora? Toma pulseira no nariz Como é que faz para cursar? Não dá nem tempo isso aqui É uma corrida de vira para lá Vira para cá E passa mais um, garoto Estou passando, todo mundo Estou aqui Estou aqui na briga com os outros Estou fazendo a curva muito mal Estou fazendo a curva muito mal Estou em 14º Estou passando o pessoal pulando, cara Em 12º Só no vácuo, no salto Estou em 13º Apesar de ter me batido de mim Caramba, cara Esse carro passa na zebra É uma droga Estou em 13º Vira carrinho, vira carrinho Valeu Só mais um, pode ser mais um O cara chegou me batendo Olha o look aqui atrapalhando a corrida Nossa Olha o cara podia ter me rodado aqui e não me rodou Nossa, bati de frente com o cara que estava vindo Ah, sacana Já estou voltando Já sou 9º Já sou 14º De novo De graça, batido Essa corrida é muito doida Já sou 7º Nossa Estou morrendo Epa Estou vendo o look já Já vou passar Passei Vou passar isso aqui pulando Eu vou é passar vocês pulando Essa corrida é muito louca Eita Ih, tirei Que se dane Não quero nem saber É assim mesmo Acontece A cura foi mal feita Só me tira direto Já estou indo no 8º O cara passou aqui quase batendo em mim Tchauzinho Já sou 9º De novo Nossa Uma hora eu sou 4º Outra hora eu sou 9º Outra hora eu sou 13º É uma confusão só Essa corrida Já bateram em mim aqui Se deram a rodar Já estou em 7º Já estou em 7º Tem um cara aqui Ah, tá O carro dele é cromado Já estava aparecendo Até que era o carro Ah, fala sério, Maduro Vocês não sabem passar não Fica batendo Esse cara chega batendo Pô, já estou rodando E esse cara vejo Chega batendo Estou em 6º já, garoto Estou em 4º Estou uma maravilha Ah, já estou aqui pegando o vácuo do caralho Caralho, que era o vácuo do busco da turma Você viu, cara? Nossa, cai em cima do povo Cai em cima do carro, mano Do povo Acelera com o cungu, garoto Caraca, só faz nota que o cara botou nisso aqui Que não acaba É a última Ah, bati na pontinha Vai acabar agora Eu vou acabar em 5º, cara Caraca, que doideira Que foi isso aqui Foi eu em 10 segundos Isso aqui foi louco demais E outro tirou um outro aqui do lugar Nossa, vou terminar em Em último, não Eu terminei, não sei nem onde eu terminei Eu terminei aqui na briga com 3 aqui Olha o dono da palha, o Gump, que está em último Vai terminar no NC, ele Caraca Cabou Isso aí Demais Já foi a corrida mais louca que eu já corri